Olá, Deus abençoe a sua vida, se liga, você está no melhor canal de promoções do Brasil, eu e os meus inscritos já ajudamos a encontrar o melhor preço do momento, cabe você avaliar se você compensa ou não você fazer esse investimento nesse presente momento, bacana? O nosso Discord está com quase 20 mil pessoas caçando preço o dia inteiro, então te convido a se unir a nossa comunidade, se inscreva, deixa seu like, ative o sininho, venha fazer parte desse grupo maneiro. Estamos aqui no Ali, que é uma importação direta da China, está acabando a super semana das marcas, então é hoje, então nós vamos ter alguns vídeos para mostrar você, ajudar você a encontrar sempre o menor preço. Ali é uma importação da China sujeita a taxação, a taxação é sobre o valor declarado, 60% sobre o valor declarado. Varia muito de produto a produto o risco de ser taxado, porque tem alguns produtos que tem mais risco do que outros, isso aí a gente avalia pelo histórico dos próprios inscritos. Esse produto que a gente vai apresentar para você, que é a Kit Upgrade, é 40% a chance de ser taxado, então tem uma chance até razoável de não ser taxado. Bom, não tem garantia no AliExpress, então você está comprando, entenda que você não tem garantia. Algumas lojas, como é o caso da SZ CPO Store, que é uma das maiores empresas do Ali hoje, ela tem a devolução de graça com o reembolso garantido, então dê prioridade para isso, porque caso você compre e tenha algum problema, você consegue devolver e recuperar todo o seu dinheiro. Uma outra questão é você filmar esse unboxing, nunca sai abrindo nada que você compra no Ali, por quê? Porque quando você filma que você está abrindo a embalagem lacrada, que você não enviolou a embalagem, que você não abriu o produto, qualquer problema você tem uma prova ali ao seu favor. Estamos aqui com esse Kit Upgrade, que muitos me perguntaram se compensam ou não. Bom, ele é uma B450 Pro com um 3.600 por 1.450. O cupom está rolando aí de 108 reais, esse cupom acaba hoje, vai sair por 1.342. Compensa sim, porque só o 3.600 no Brasil é esse preço. Essa placa, quando você encontra no Brasil, ela oscila de 800 a 1.000 reais só ela. Então sim, é um preço interessante. A chance de taxação é 40%. Saiba que um valor que o pessoal geralmente fala para a gente que eles pagam, oscila de 150 a 400 reais, tá? Então isso aí pode acontecer de você pagar de 150 a 400 reais, porque a maioria das pessoas tem declarado esse valor. Recentemente ninguém foi taxado. Então tem chance de você também não ser taxado, mas saiba que oficialmente é 60% sobre esse valor. Quando a gente fala de 150 a 400 reais, é o que o pessoal tem falado para a gente que está sendo taxado. Isso é porque a empresa, SZ, CPO Store, declara um valor menor. Você também pode pagar uma multa, porque caso a Receita Federal descubra que esse valor declarado não é real, eles podem até dobrar o preço que você vai pagar nesse valor. Então é... Porque a multa é isso, ela chega a dobrar o valor real que você pagou sobre o produto. Mas isso é muito raro acontecer, uma a cada 200 pessoas aproximadamente. Então é uma coisa bem remota, mas saiba que existe essa chance também. Então a gente tem que deixar tudo claro para você. O que acontece? O próprio 3 de 600, você consegue comprar hoje ele no AliExpress, por um valor até bem interessante. Não é um dos melhores valores que a gente viu nos últimos tempos. Sai para 830, a gente viu abaixo de 800 reais no último feirão. Mas está, vamos dizer assim, ok. E processador, a gente nunca teve inscrito taxado, é zero o índice de taxação. Qual que é a ideia? Você pode comprar o CPU sozinho, você pode comprar a placa-mãe sozinho. E se você for fazer isso, o que vai acontecer? A placa-mãe, ela está 561 reais, com o cupom de 65, vai sair por 496. Se você colocar 496, mais 830 que é o valor do CPU, vai ficar por 1.326. Sai mais barato do que você comprar o PopKit. Fica aí a dica. E assim, aqui tem tempo para você comprar. O CPU não. O CPU vai continuar nesse preço. O que eu recomendo você fazer? Compra hoje essa placa-mãe, caso você queira. Compra essa placa-mãe, porque realmente é uma das melhores placas do mercado. Ela tem uma BIOS muito boa. Ela suporta o 5800X. é uma placa-mãe monstra. Eu compraria, se eu tivesse no seu lugar, a placa-mãe, e esperaria enviar. Enviou a placa-mãe. Beleza. 496 reais. Se você for taxado, o máximo que a Receita Federal vai poder te cobrar é 300 reais. Assim, o máximo. Por quê? Se você compra um kit desse, pensa bem, 1.340 reais. Se você for taxado, e vamos supor que a Receita descubra o valor verdadeiro, 1.340, você pode levar uma taxação de quase 900 reais. Por conta do valor. A taxação é sobre o valor que você compra. Aqui, como é 496 reais, se você for taxado, na pior das hipóteses, vai ficar 300 reais. Na pior das hipóteses. O que acontece? Você diminui o risco de você pagar uma taxação alta. Essa que é a ideia de você comprar separado. É uma hipótese interessante. Geralmente, placa-mãe, quando a pessoa é taxada, é 150, 200 reais. Vai diminuir a chance de você pagar um valor maior com relação ao kit. Então, eu acho inteligente, sim, você comprar a placa separada. E eu compraria, na minha opinião, essa placa aqui, cara, ela vale muito a pena. Muita pena, porque é um produto muito bom, um produto diferenciado. Eu conheço o produto. Posso te falar que é coisa sensacional. O produto tem uma qualidade muito boa e está com preço muito bom. Não tem garantia, mas até é tranquilo. É bom ter garantia de placa-mãe. Só que, cara, vai ter a devolução grátis. Então, qualquer problema que chegar, você pode simplesmente devolver o produto. Então, é tranquilo. Eu acho que vale a pena você comprar, sim, a minha opinião, tá? Eu acho que vale a pena você comprar. Eu deixo para você resolver. Peço desculpas, porque eu não estou me sentindo muito bem. Estou gravando aqui na raça, tá? Agora, se você também quiser comprar no Brasil, saiba que na Terabyte, tem uma B450 da Asus, que é um modelo inferior, que é o modelo de entrada, que é a Prime, está 539 à vista, 620 a prazo. Tem pessoas que podem preferir isso. Comprar, às vezes, um 3600 no Ali, que você aqui não tem histórico de taxação, a chance de tomar uma taxação é muito pequena, está 830. Você pode querer comprar uma placa-mãe no Brasil, mesmo que seja um modelo inferior. Ah, eu quero nota fiscal, não quero correr risco. Tá aí, cara. É no Brasil que compensa para mim se você realmente quiser comprar no Brasil, porque eu explico para as pessoas o seguinte, eu mostro, mas cada caso é um caso. Para mim, sendo bem honesto, compensa comprar essa placa no Ali, porque ela é muito boa. Mas tem pessoas que vão falar comigo, eu quero garantia, quero uma nota fiscal, quero um produto redondo. Tudo bem que CPU, porque quando você compra, por exemplo, um CPU, dificilmente ele dá problema, então é tranquilo você comprar, por exemplo, o CPU no Ali. é muito difícil dar problema, embora sempre existe uma chance de dar problema. Mas assim, eu mesmo já comprei vários CPU usados, nunca tive problema, nunca. E se você quiser comprar esse produto novo, aumenta os R$ 40,00. A gente vai deixar os dois links para você. Eu não vejo problemas em comprar CPU usado no AliExpress, eu não vejo, realmente eu acho que compensa. Mas o cara às vezes quer comprar uma placa-mãe com garantia, porque a placa-mãe é mais propensa a dar problema do que CPU, por exemplo. Embora, se você instalar essa placa no gabinete e deixá-la quietinha, dificilmente vai dar problema. Mas se você quiser uma placa-mãe com garantia de boa qualidade no Brasil, tem na Terabyte a CMSI Pro Max. E essa MSI vai vir um PCI blindado, vai vir um dissipador no VRM. Está R$ 639, tem 3 anos de garantia na MSI Brasil. É uma boa alternativa que eu estou te dando. Então você tem essa alternativa se você quiser uma placa melhorzinha no Brasil, não tão cara, com 3 anos de garantia em uma loja séria que é a Terabyte, que é parceira nossa aqui do canal. E para você, essa opção também é uma opção válida, é uma opção interessante. Você tem essa opção no Ali também que a gente te apresenta. Cabe você avaliar o que é melhor, cada caso no caso. Lógico que no Ali está mais barato, mas no Brasil você vai ter 3 anos de garantia e não tem a questão da taxação. Porque também tem uma lógica, se você for taxado aqui em R$ 200, vai acabar saindo o preço no Brasil. Tem isso. Foi taxado naquela placa no AliExpress, é o preço que você vai pagar se você comprar no Brasil, mesmo no cartão de crédito. São coisas que você tem que avaliar, cada caso é um caso que a gente mostra. A decisão de comprar ou não cabe a cada um de vocês, tá? Isso aí é uma coisa muito pessoal de cada pessoa. A gente só apresenta para você as hipóteses. O 5600 não está legal, então o 5600 eu já descarto de indicar. Estou só mostrando para você entender que não está bom. Porque no último feirão que teve, ele saiu por R$ 1.300 e poucos reais e hoje está um preço absurdo, mesmo que o cupom vai ficar por quase R$ 1.500. Ele fica por R$ 1.467, não acho o preço legal dos 5600 no Ali, não acho um preço meio salgado. Ali, para mim, 5600 hoje é R$ 1.300, R$ 1.350 no máximo. Mas está aí, quem quiser comprar também, cara, estou só mostrando. Para mim não vale a pena, né? E assim, a gente está num momento de escassez. Quando você pergunta, procura por gráfico integrado mesmo no AliExpress, está terrível. Você vê Atom 3000, R$ 450, gráfico integrado, então uma crise muito grande, não tem 2.400G no Ali, está vendo? Pelo menos no SZ. Quando você pega, por exemplo, 43.50G, ele está saindo por R$ 1.154, R$ 1.154, não tem lógica. Mesmo com cupom, quer ver? Se você casar o cupom aqui, olha só, é o 43.50, que ele é 4 núcleos, 8 threads, ele vai sair por R$ 1.046, R$ 1.046, é mais interessante, na minha opinião, você comprar um 3.600 usado no Alipo 830, vem aqui e compra essa plaquinha na Avenida com PCB no ovo com devolução de graça, porque você vai ter mais desempenho e vai quase sair o mesmo preço, porque essa placa com cupom está saindo a R$ 549, mais o 3.600 que está custando R$ 830, veja bem, você vai pagar R$ 1.380, ou seja, uns R$ 200,00 mais caro do que se você investir no 43.50, só que o 3.600 ele é melhor do que o 43, isso aí já, ele é um 6-core, isso aqui é um quadricor, ele é melhor, R$ 200,00 a mais, cara, você tem uma placa de vídeo com PCB novo, melhor que a gráfica integrada e um 3.600, R$ 200,00 a mais no cartão de crédito, no AliExpress, do mesmo jeito, então não compensa comprar um 43.50 é minha visão, e depois também você tem que ter em mente que você revende essa placa, ela está R$ 549,00, ah, eu fui taxado, cara, taxação é 30%, você vai pagar no máximo R$ 300,00, só que aquele negócio, a chance de placa de vídeo ser taxada é uns 30%, você pode passar sem taxa, e quando é taxado geralmente é de R$ 100,00 a R$ 300,00, então, eu acho que compensa você pegar uma placa de vídeo, que você vai revender ela e vai recuperar parte do dinheiro daqui a um tempo, mais um R$ 300,00, do que você pagar um absurdo no 43.50, e quando a gente observa o 46.50, a gente está pior, olha só, o bichão está R$ 1.441, cara, que isso, ele fica mais caro, se você considerar o cupom, a diferença dele, acho que é R$ 30,00, quer ver, considerando o cupom, R$ 1.441, menos R$ 108,00, R$ 1.333,00, se você pegar o R$ 3.600, que já é melhor do que o 46.50, e pegar essa placa aqui, poxa, vai sair por R$ 1.380, cara, a diferença é de R$ 50,00, não chega a R$ 50,00 a diferença, R$ 46.50, é uma coisa insana, não compensa comprar 46.50, não compensa, por conta do preço, o preço dele não está legal, se ele tivesse uns R$ 1.000,00 aí, beleza, uns R$ 1.100,00, acho que até uns R$ 1.200,00, acho que nem isso, cara, R$ 1.000,00 e R$ 1.100,00, entendeu, não tem lógica, e assim, você aproveita, porque está acabando também as placas de vídeo, você tem, ó, hoje para você comprar R$ 1.060,00 de 3GB, olha só o valor dela, R$ 1.180,00 menos R$ 108,00, está saindo por R$ 1.072,00 a R$ 1.060,00 de 3GB, cara, R$ 1.070,00, essa placa aí tem, ela é um pouquinho melhor que a R$ 1.650,00, ela fica rivalizando com a R$ 1.650,00, em alguns jogos ela chega a encostar na R$ 1.570,00, fica ali, entra R$ 1.650,00, R$ 1.070,00, R$ 1.070,00, R$ 1.070,00, R$ 1.070,00 no cartão com frete, e ainda tem devolução, porque essa placa aqui ela é usada, ah, ela é usada, mas tem devolução, então você comprou, ela é usada, se ela vinha oxidada, com manchada, você vê ali com muito desgaste, você devolve, você vai recuperar todo o seu dinheiro de volta, então é seguro você investir nela, entendeu? É bem seguro, e tenha em mente também, porra, eu vou comprar uma placa usada, possivelmente já foi minerada por R$ 1.070,00, ela está no bom estado, beleza, vou usar, daqui a seis meses, oito meses, um ano, você vende isso, cara, você compra uma placa nova, é mais ou menos a lógica, você compra para quebrar um galho, para ficar há muitos anos com esse tipo de produto, é o que eu recomendo você fazer, se você quiser a R$ 1.050,00, eu acho que não compensa muito, eu vou comentar agora, porque, essa placa está saindo a R$ 8.76,00, que o cupom dela é de R$ 65,00, pelo valor agregado, R$ 8.76,00, não compensa, porque você tem essa aqui, que é a R$ 960,00, que é praticamente a mesma performance, e a R$ 960,00 vai sair por R$ 7.75,00, R$ 100,00 a menos, tudo bem que a R$ 960,00 esquenta um pouco mais, cara, mas é R$ 100,00, uma placa velha, usada, R$ 100,00 eu acho muito dinheiro, R$ 770,00 para R$ 870,00, eu acho dinheiro, mas eu bosto, a decisão é sua, se você quiser, R$ 1.050,00, até aí, está aí, entendeu, vai sair aí, na faixa de R$ 870,00, com cupom, e se você realmente for comprar, compra essa de uma fã, porque geralmente, na alfândega, ajuda, na questão da taxação, tá, a placa de uma fã, geralmente ajuda, então, quando você tem a opção de comprar, uma fã, dê prioridade, principalmente a R$ 1050,00, que é uma placa fria, tá, uma placa bem fria, então, está aí a minha dica para você, agora, essa aqui, está compensando, a placa que mais compensa hoje, com relação a preço, para mim, é essa daqui, que é a 960 de 2GB, com cupom, ela vai sair por R$ 658,00, é uma MIS 50TI, com 2GB de memória, por R$ 650,00, cara, é muito interessante, essa placa, esse preço, é um preço realmente, para fechar, eu te indico, o canal do Scandas Souza, que ele fez testes, dessas placas, é um cara muito sério, tem testado esses produtos, e lá você vai ver, cara, o que essa placa entrega, assim, 2GB é pouco hoje, para Full HD, mas para jogo competiu, se você for aquele player, que joga mais Fortnite, Valorant, é perfeita, porque esses jogos, não vão exigir tanto de VRAM, live é mais complicada, para ela também, que só tem 2GB, só para jogar, é interessante, agora, o jogo mais pesado, AAA e 1080p, não dá, por conta dos 2GB, aí você tem essa opção, de 658, você tem essa opção aqui, que vai sair por R$ 770,00, aqui, a versão de 4, é mais fácil, é mais tranquilo, de você lidar, com essa questão, de jogos mais pesados, e lives, e essa placa, tem dado problema, de driver, para fazer live, mas basta você, instalar um driver, mais antigo, que ela vai rodar, de boa, fazendo live stream, você vai ter que ir testando, o driver, até chegar naquele driver, que está rodando, redondinho a sua live, mas aí, fica aí, as nossas recomendações, para vocês, temos também, essa memória, aqui na computer storage, que ela não está, assim, no preço sensacional, mas é um preço, que eu acho, bem interessante, bem razoável, está R$ 404,00, o cupom aqui, é R$ 35,00, então, ela vai sair, na faixa de R$ 369,00, R$ 371,00, aproximadamente, R$ 370,00, em duas memórias, com RGB, de 8 GB, é um preço, que eu acho, bem razoável, bem interessante, mesmo, se você dividir, cara, isso dá R$ 184,00, cada memória, eu acho, na minha opinião, que compensa muito, a minha opinião, porque a qualidade, dessa memória Glow, é muito boa, tá, a taxação aqui, em torno de 7%, então, reduz a chance, de você ser taxado, então, apenas 7 a cada 100 pessoas, são taxadas, existe uma boa chance, de você não ser taxado, não tem devolução, então, caso você receba, ela tenha problemas, você possivelmente, vai perder dinheiro, tem isso em mente também, mas a grande maioria, das pessoas, se dá bem, e se você falar comigo, e eu quero comprar no Brasil, no Brasil, você tem boas opções, você tem a terabyte, com memória de 8 gigas, 2666, que é perfeita, por exemplo, para o i3 de décima geração, o i5 de décima, então, o i3, 10100, 10105, 10400, vai rodar bem, com essa memória, dá R$ 219,00, é um preço incrível, para Brasil, um preço muito bom mesmo, você tem também, a memória de 8 gigas, da Gale Orion, 3.000 MHz, saindo por R$ 249, uma memória mais interessante, para AMD, você tem também, 3200, que eu acho perfeita para AMD, 3600, por exemplo, está sendo a 259, também, uma memória interessante, no Brasil, você tem toda a garantia, o suporte da terabyte, essas memórias da Gale, tem garantia vitalícia, são memórias muito boas, você vai ter no Brasil, RGB 3200, por 289, que é um preço interessante, para Brasil, principalmente RGB 3200, está vendo, você vai ter também, 3600, de 8 gigas, com RGB, por 309 reais, que é um outro preço, incrível, para Brasil, então, está aí, o que a gente tem, nesse mercado, aproveita as dicas, Deus abençoe a sua vida, tamo junto, até a próxima.